No estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Saquarema anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever, no período de 5 de outubro de 2022 até o dia 6 de novembro do mesmo ano, no site do IBOM Concursos. O concurso terá validade de até dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.fema.org